Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou colher os feijõezinhos e eu vou mostrar pra vocês. Já vou avisando que não é uma colheita de sucesso. Então, no dia 18 do 4 eu plantei três feijõezinhos. Era uma experiência da escola do meu filho. Estava crescendo, super bonitos, com a vagem bem grande. Essa daqui tá até nascendo, ó. E aí eu fui cuidando, fui crescendo bastante vagem e tal. Só que aí, conforme a gente foi cultivando outras coisas, a gente foi deixando um pouco de lado. E geralmente aqui o pessoal come a vagem, né? Costuma consumir a vagem quando ela ainda tá verde, né? Só que eu gosto de deixar secar. Eu gosto de deixar secar e colher ele já. É tipo aquele feijão que a gente vai cozinhar, sabe? Essa espécie de feijão aqui é o feijão manteiga, tá? Eu só vou deixar aqui pra vocês poderem ver, mas não tem nada especial, tá? Tem algumas vagens aqui, então até elas secas não tem nada por dentro. Mas é isso aí. Vamos compartilhar com vocês. Essa daqui ainda tá um pouco... Não tá totalmente seca, mas eu já vou tirar também porque eu quero desocupar esse vaso pra poder plantar outra coisa. Essa daqui tá extremamente seca. Então já tá no ponto de colher. Vou tirar... Vou tirar... Vou tirar essa daqui. Tinha mais, gente. Aqui deve ter morrido. Essa. Essa daqui deu essa. Eita, tá difícil arrancar. Essa. E essa. Ó, acabou. Ó, teve umas aqui que secaram, ó. Nem cresceram. E essa daqui que não tá totalmente seca. Mas eu já vou tirar porque eu não vou esperar. Mas olha que coisa fofa. Tá nascendo aqui ainda, ó. Olha só. Mas eu já vou tirar. Já vou tirar porque eu quero plantar outra coisa. Vou tirar essa também. E... E essa. Até quebrou aqui, ó. Então, eu acho que é isso, pessoal. Vou abrir aqui pra vocês. Poderiam ver. Falei pra vocês. Não tem nada dentro, ó. Algumas secaram. Não nasceram. Nada. Nada. É sempre assim. Eu planto feijão. Eu não cuido. E depois eu me arrependo. De não ter cuidado. Ó. Ó o que nasceu aqui, ó. Feijão rico. Abri outra. Vamos ver se sai alguma coisa aqui de dentro. Eita. Voou, mas é casquinha. Ó. Dois feijões secos. Eles devem... Eles devem... Não devem ter ficado maduros. Deve ter secado junto com a... Ó. Essa daqui abri, ó. Já tem dois feijõezinhos. Ó. Vamos lá. Aqui também acho que não vai ter nada dentro. Não tem nada. Não tem nada. Como diz a minha filha. Não tem nada. Não tem nada. Ó. Esse aqui já tem também. Esse aqui tem, ó. Essa espécie é feijão manteiga. Quero plantar feijão de novo, mas eu quero cuidar dessa vez. Pra ver o que que vai nascer. Ó. Outro feijãozinho. É muito legal, gente, plantar feijão. Essa daqui acho que vai ter uma dentro. Ó. E esse daqui vai tá verde. Mas eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Olha só como ele fica grandão. A diferença. Quando ele tá seco. E quando ele tá... Cadê? Aqui. Deixa eu pôr aqui. Esse é o feijão quando ele tá seco. E aqui ele tá verde. Legal, né? Então, gente. Foi essa a colheita. Vou deixar aqui registrado pra vocês. Pra poder mostrar, tá? Não tem nenhum vídeo mirabolante. Como dizem por aí. Ai, colhi. Olha quanto feijão colhi. Não, gente. Só quero deixar registrado aqui pra vocês poderem ver. É legalzinho plantar. Pelo menos de... Plantei três feijões, né? Plantei três. Colhi dez. E dois secos. Tá bom. Melhor que nada, né? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.